Coloca a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. E mais uma oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos dá de usarmos, meu Deus, da nossa vida para te buscar. Para engrandecer o teu santo nome, meu Deus, através do nosso amor, das nossas atitudes, do nosso jeito de lidar com as pessoas, do nosso jeito de lidar com as situações. Mais uma oportunidade, meu Deus, que nós podemos mostrar que o Senhor está na nossa vida. Que nós não estamos aqui, meu Deus, apenas praticando, meu Deus, uma religiosidade. Apenas falando, 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 meu Deus, mas não vivendo nada. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor nos dê realmente essa mentalidade aberta, revelada. Que muitas vezes, meu Deus, nós temos atitudes na cegueira, na imaturidade. E nos ajuda, meu Pai, eu te peço. Nos ajuda a desenvolver esse discernimento que é fundamental, meu Deus, para a nossa vida. Nós não queremos estar cegos, meu Pai. Nós não queremos estar distantes do Senhor, nos enganando, meu Pai, porque fazemos isso ou aquilo, ou deixamos de fazer tal coisa, que nós conhecemos o Senhor. Não, meu Deus, conhecer o Senhor é muito mais profundo. Tem que ter muito mais intimidade. Tem que ter muito mais renúncia. Nós não podemos ser guiados mais pelos nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos impulsos carnais. Não, meu Deus, nós queremos ser guiados pelos impulsos espirituais. Pela fé, pela certeza, pelo equilíbrio. Então nos ajuda, Pai querido. Nós precisamos do Senhor. Desperta cada um, meu Deus, que eventualmente ainda está na cegueira. Ainda está distraído. Ainda tem coisas, meu Pai, mal resolvidas na sua vida. Desperta, meu Deus, cada um. Nós precisamos de um povo forte. Nós precisamos de um povo valente, um povo ousado. Um povo determinado. Nos ajuda, Pai. Se houvermos feito, meu Pai, alguma coisa, pecados, meu Deus, que nós cometemos, que temos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque o nosso prazer é em Te adorar. Nosso prazer está em fazer a Sua vontade. O nosso prazer, meu Deus, não é nisso. Não é no pecado. É com o Senhor. Então nos ajuda, meu Deus, a vencer ainda coisas, meu Deus, que ainda continuam nos vencendo. E nós sabemos que está errado. Porque nós não fomos criados para sermos dominados por nada. Nada. Então nos ajuda, Pai. Que cada um se posicione. Que pare de procrastinar. Que pare de perder tempo. Que pare de ficar pensando. Que pare de ficar colocando justificativas. Mas que haja. Que coloque em prático o que tem recebido. Que não tenha mais uma fé passiva. Mas que seja uma pessoa ativa. Determinada. De atitudes concretas. Que não fica lá, meu Deus, conjecturando. Pensando nos prós, nos contras. Não, mas que age e confia no Senhor. Que confia. Então desperta, meu Deus, cada um. Abençoa, meu Deus, cada um que está aqui comigo. Cada um que está pela rádio. Cada um que está pela transmissão. Abençoa, meu Deus, cada uma dessas pessoas. Que possam, meu Deus, receber o Senhor. Dia após dia, meu Deus. Com uma profundidade cada dia maior. Porque nós nunca estaremos prontos, meu Deus. Mas nós também não nos justificamos por isso. Nós entendemos que é uma caminhada progressiva. Que é um avanço subindo degrau após degrau. Avançando, meu Deus, dia após dia. Para que o Senhor possa fazer essa obra grandiosa na nossa vida. Nos usa, Pai. Como diz na sua palavra. A quem enviarei? Que o Senhor envia a cada um de nós. Para atingirmos os da nossa casa. Para atingirmos pessoas do nosso trabalho. Para atingirmos vidas, meu Deus. Através do nosso exemplo. Através, meu Deus, assim como Paulo fala. Que para os religiosos, meu Deus, ou os incrédulos. Poderia ter. Até causou revolta. Pelo suposto orgulho dele. E ele disse exatamente isso. Que possamos falar como ele fala. Sejam meus imitadores como eu sou do Senhor. Que cada um, meu Deus. Tenha essa certeza. Essa ousadia. De poder falar. Faça o que eu estou fazendo. Porque o que eu faço é o que o Senhor faz. Que possamos ter atitudes assim, meu Deus. Maduras. Elevadas. Grandiosas. Para que o Senhor possa nos usar dia após dia. Que nós não venhamos jamais, meu Pai. Fazer parte da multidão. Mas que venhamos a ser destacados. Diferenciados, meu Deus. Para que possamos iluminar essa terra. Salgar essa terra. Sermos a diferença, meu Pai, nessa terra. Em nome de Jesus. Mais uma vez, meu Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos no melhor lugar do mundo. Que é na sua presença. Eu peço um dia poderoso. Uma semana de respostas. Em nome de Jesus. Que Deus nos conduza, meu Deus, neste dia, neste ano, na nossa vida. Porque é isso que nós buscamos, meu Deus. Que o Senhor se agrade de nós. Muito obrigado, Deus querido. Amém. 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 Aqui em Mateus 7, 2, diz assim. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Bom, novamente. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Fala comigo, pessoal, bem forte. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa, como diz a palavra, essa é a essência de tudo o que ensina a lei e os profetas. Faça para o outro o que você gostaria de receber. Isso é uma frase, é uma colocação que todo mundo tem na ponta da língua. Mas a maioria sabe, mas não faz. A maioria sabe disso, mas não faz. E se eu quero agradar a Deus, essa é a essência. Essa é a essência. Se eu quero ser uma pessoa diferente, de alto nível, eu tenho que parar de fazer o que eu quero. Eu tenho que parar de fazer o que todo mundo faz. Eu tenho que fazer o que eu gostaria de receber. Como é que eu lido com o meu casamento? Eu faço para o outro o que eu gostaria de receber? Como é que eu lido com a esposa, com o marido? Como é que eu lido com o meu irmão? Como é que eu lido com o parente, com o amigo? Com uma pessoa que eu não gosto? Eu continuo tratando ela como eu gostaria de ser tratado? Isso é muito importante. Porque aí está a essência de tudo o que é ensinado. Porque se eu continuo fazendo apenas o que me é conveniente, apenas o que eu tenho vontade, o que a minha carne está dizendo, Onde eu vou chegar? Que restauração familiar eu vou ter? Que construção sólida eu vou ter na minha vida? Se eu só faço o que é conveniente? Que relacionamento com Deus eu vou ter? Como é que eu chego diante de Deus e peço coisas? Sendo que eu não planto essas coisas? Meu Deus, faz justiça. Meu Deus, me abençoa. Meu Deus, me livra dessa situação. Como? Se muitas vezes eu continuo lá, pegando com as minhas próprias mãos e dando para o diabo. Entregando para o mal. Lançando as sementes justamente do que eu não quero colher. Mas é o que eu estou colhendo. Porque, ó. Façam aos outros o que vocês desejam que eles façam. Mas muitas vezes nós fazemos aos outros o que nós não queríamos receber. Não queremos, na verdade. Mas nós estamos fazendo todo dia. Nós estamos tomando centenas, milhares de decisões. E quais frutos que você vai colher em relação a isso? Aqui, ó. Em Mateus 5, 46. Diz assim, ó. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Até os desonestos, até os corruptos, amam aqueles que os amam. É fácil amar minha filha. É fácil amar minha esposa. É fácil amar a minha mãe. É fácil amar quem me ama. Mas que recompensa eu vou ter? Se vocês só amam aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Você acha que você vai ter alguma recompensa por fazer o que é fácil? Porque é para aquilo que é fácil, inclusive para a sua carne? Será que eu vou... Você acha que nós teremos algum tipo de recompensa? Se até os desonestos amam aqueles que os amam? Se vocês falam somente com os seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Até os incrédulos, até aqueles que não conhecem a palavra, falam com os seus amigos. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Me responda, pessoal. O que Jesus fazia o tempo todo? Servia? Ele amava. E Ele amava. Falando. Ele amava corrigindo. Ele amava curando. Ele amava servindo. Ele amava as pessoas. O amor vem de muitas formas. Uma correção é uma prova de amor. Falar a verdade é uma prova de amor. Muitas vezes nós temos aquela... Eu acho que aqui não. Mas um dia tivemos uma imagem assim. Que às vezes aquela pessoa que é dura, que fala, ela está perseguindo, mas isso era a falta da identidade. Isso era aquela insegurança de quem nós somos. Era insegurança a la Saúl. Ah, Davi matou. Saúl matou milhares. Davi matou dezenas de milhares. Como assim? Como assim? Ele está querendo roubar meu lugar? Não. É porque é verdade. Porque eu tenho covardia. Porque eu sou inseguro. Porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. E o Davi está fazendo. Mas perfeito. Porque o Davi está comigo. Ele está do meu lado. Mas ele não enxergava assim. Muitas vezes nós já recebemos correções. Eu já recebi correções que na hora incomodam, irritam, magoam. Mas é por amor. Jesus quando falava com as pessoas, ele estava amando as pessoas. Quando ele estava lá andando de cidade em cidade, ele estava amando as pessoas. Quando ele ficava horas pregando, ele estava amando as pessoas. O tempo todo ele estava amando. Então, o que nós fazemos para chegar a essa essência? Essa essência. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. O que nós temos feito? Que nós nos parecemos com o Senhor? Que nós não fazemos o que é comum, o que é normal, o que todo mundo faz. Até os corruptos fazem. Até os incrédulos fazem. Que recompensa que nós vamos ter, tratando bem as pessoas que nos tratam bem. Não. Nós temos que nos livrar desse pensamento. Nós temos que nos libertar disso. Muitas vezes, pela cegueira, pela religiosidade, nós temos essa tendência. A gente quer... Fala coisa para a pessoa. Você tem que fazer isso. Você tem que mudar isso. Mas eu não mudo. Você tem que perdoar, viu? Você tem que quebrar barreiras, viu? Você tem que ser a mulher sábia, hein? Você tem que ser o marido forte, hein? Mas não é. Mas não faz. Eu não faço. E eu espero que o outro faça. Ah, porque ele não merece. Eu também não mereço. Ah, mas também ele fez algo para mim. Todo mundo faz alguma coisa? Lança a primeira pedra. Se você está certinho, está perfeito. Mas a gente adora olhar para fora. Adora falar assim, nossa, que coisa feia. Olha, essa barreira com o irmão. Olha aí que falta de sabedoria dessa mulher. Olha que homem desequilibrado. E nós? Fazemos o que é difícil? O que é necessário? Nós buscamos a recompensa do Senhor ou fazemos algo que não vai nos levar a lugar nenhum? Só fazemos o que é fácil. Não rasgamos a nossa carne. Não nos desafiamos. Não fazemos nada novo. Ah, porque eu não consigo. Não, nem adianta porque eu não consigo isso. Então eu já me condiciono. Eu não vou fazer. Eu já me condiciono. Ah, porque o fulano fez isso. Ah, porque ele me ofendeu. Ah, porque ele me traiu. Porque ele foi injusto. E a pessoa vai lá. Ela se justifica. Todo mundo consegue se justificar. Todo mundo consegue interromper um processo. Parar num lugar. Ficar lá inerte, passivo. Porque tem um motivo. Todo mundo tem sempre um motivo. Nossa criatividade para passividade, para inércia, para coisa errada. É muito boa. A gente sempre vai ter uma justificativa para não fazer o que é certo. A gente sempre vai ter uma justificativa para não andar uma milha a mais. Para não subir um degrau. Para não romper. Para não transbordar. Sempre olhando para fora. Porque ele fez isso. Porque o fulano não merece. Porque eu não estou pronto. Porque eu não consigo. Todo mundo vai ter. E o que Jesus fazia? Ele não fazia. Ele não gostava só quem gostava dele. Ele não odiava quem odiava ele. Ele fazia o que era necessário. Sejam perfeitos assim como é perfeito o pai de vocês que está no céu. Não fica amando só quem te ama. Isso qualquer um faz. Não fica falando só com aqueles que você gosta. Isso até os incrédulos fazem. E olha que o mundo vive odiando o mundo, né? O mundo vive odiando o mundo. É odeia pela internet. É odeia na vida. É não segue mais no Instagram. É bloqueia no Amigos do Face. É te bloqueia agora no WhatsApp. É o ódio. Qualquer coisinha. Falou a verdade? Te bloqueia no WhatsApp. Agora estamos inimigos mortais. E a pessoa vai aí. Vai vivendo essa vida idiota. Essa vida mesquinha. Essa vida pequena. Essa vida imatura, na verdade. Essa vida pequena. Não vai chegar a lugar nenhum. Só faz o que é fácil. Só faz o que é conveniente. Só faz o que agrada a carne. Que recompensa. Que recompensa. Por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa por fazer o óbvio? Não, não vai ter recompensa. Minha vida não vai sair do lugar fazendo o que é óbvio. Fazendo o que é... O que todo mundo faz. O que não me estimula. Não me força. A ir para um lugar poderoso. A fazer o que é difícil. A fazer algo que me desafia. Eu não vou. Eu não vou sair disso. Eu não vou. Porque eu não estou fazendo nada. Que recompensa. Por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Por que eu espero que eu vou receber alguma coisa de Deus fazendo o normal? Não o extraordinário. Aqui ó. Em Mateus 6, 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso é pequeno, pessoal? Isso é pouco? Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se vocês não perdoarem aos outros, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Olha só. Mas, é óbvio. Mas, muitos não enxergam. Está aqui ó. Está na palavra. Se eu não perdoar o outro, como é que Deus vai me perdoar? Se eu continuo levantando muralhas na minha vida. Criando abismos, afastamentos, brigas, situações, desequilíbrios. Como é que eu vou receber alguma coisa de Deus? Como é que Deus vai operar numa pessoa que tem um coração duro? Um coração que não entra nada. Um coração que ama quem ama. Que faz o bem para quem te fez bem. Mas, que odeia o seu irmão. Que cria contendas com o seu irmão. Que não quebra barreiras na sua casa. Que tem um reino dividido. Quantas pessoas que perdem a vida. Porque ficam 5, 10, 15, 20 anos sem falar com o irmão. Sem falar com a mãe. Sem falar com o pai. Ah, porque Ele me fez isso. Todo mundo tem uma história triste. Todo mundo tem uma situação. A gente tem que entender que nós não somos os únicos. Que a vida, a terra, não gira em torno de nós. Em torno de Deus. Muitas vezes a gente fica pensando. Ah, eu não vou fazer. Ok. Quem está perdendo é você. Sou eu. A vida está passando. As bênçãos não estão chegando. Ah, porque aquilo é imperdoável. Ok, então para Deus também vai ser imperdoável. Ah, porque isso é difícil. Então vai ser difícil também para Deus. Deus não é como o diabo que vê uma brechinha e ele entra. Como um bicho que vai entrando, vai entrando, vai fazendo um buraco. Não. Ele está à porta. Ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou abrir. E nós jantaremos como amigos. Mas se você não quer ser amigo de Deus, você vai ser amigo do diabo. A casa não fica vazia. Aquela casa, se estiver limpinha, alguém vai ocupar. Se você não abrir para Jesus, o diabo vai entrar. O diabo vai pegar a brechinha e ele vai entrar. Então, como é que eu vou ser uma pessoa abençoada? Se eu continuo nas coisas que parecem aos meus olhos a raposinha. Ah, isso não vai mudar. Isso não tem diferença. Deus me entende. Porque o que o outro fez, Deus, Deus sabe o que eu passei. Deus sabe do que eu passei. Da injustiça que cometeu. Que cometeram comigo. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Nós ofendemos a Deus em muitos aspectos. Em várias situações. Mas a gente quer o perdão de Deus, não é verdade, pessoal? Sim ou não? A gente quer. A gente precisa. A gente volta, se arrepende, fica chateado, amargurado, aflito. Meu Deus, me perdoa. Nossa, eu fiz de novo, me perdoa. Eu falei o que não devia, eu desequilibrei. Eu caí na mesma cilada, eu caí na mesma coisa. Mas eu não quero, eu quero mudar. Meu Deus, me ajuda, me dá força. Eu quero o perdão de Deus. E por que você não libera? Façam aos outros o que vocês desejam, que eles lhes façam. Você quer perdão de Deus, por que você não libera perdão também? Ah, mas o outro nem quer falar comigo. E daí? Não é pelo outro, é por você. O outro está lá vivendo, o bem ou o mal está lá seguindo a vida dele. E você que está carregando essa pessoa? Há 500 anos. E você que continua aí com esse peso, com essa amargura, com essa... Com esse peso, meu. Com essa bola no seu pé de ferro. Não sai do lugar, porque vira e mexe. Ah, porque aquilo que fizeram. Ah, porque fizeram aquela injustiça. Ah, porque me falou aquilo, eu nunca vou perdoar. Ok, Deus também não vai te perdoar. Quem está perdendo aqui? É Deus que está perdendo? Sou eu. É minha vida. É minha família. São os meus resultados. É as pessoas olharem para você e falarem assim... Cadê Deus na vida desse sujeito? Cadê Deus na vida dessa mulher? Fala que vai na igreja, mas tem sempre com essa cara amarrada. Sempre mal-humorado. A vida não anda. Só fala de problema. Fofoca. Briga. Dá para ouvir a briga dela com o marido, o marido com a esposa, do outro lado da rua. No andar de cima, no andar de baixo. Cadê Deus nessa pessoa? Ah, porque eu não vou perdoar. Ok, Deus também não vai te perdoar. Simples assim. Por que a gente quer ser melhor que Deus? Ah, jamais. Claro que não. Claro que eu não quero ser melhor que Deus, certeza? Eu quero que Deus me perdoe, mas eu não sou capaz de perdoar também? Eu não sou capaz de amar também? Amar. Amar. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Se eu continuo mantendo meu coração fechado, duro com meu irmão, meu irmão de igreja, meu irmão de sangue, meu cônjuge, meu filho, meu pai, minha mãe. Deus não pode trabalhar num coração amargurado, num coração que tem ódio, num coração que tem barreiras. E como eu falei, nós sempre vamos ter um motivo. Nós sempre vamos ter um porquê. Mas o que você quer? Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Quem quer uma vida abençoada? Então não adianta fazer só o que todo mundo faz. Não adianta eu amar somente quem me ama, porque os corruptos fazem isso. Não adianta eu conversar só quem gosta de mim, com quem gosta de mim, porque até os incrédulos fazem isso. Não adianta eu esperar alguma coisa do Senhor fazendo o que todo mundo faz. O mundo cria barreiras. Os religiosos criam barreiras. Os mornos criam barreiras. Essas categorias de pessoas não amam. Elas vivem por emoções. Vivem por sentimentos. Vivem com barreiras, com ódio, com rancor, com bloqueios. Já chega. Já chega. A gente não vai andar para frente sem resolver as situações que estão pendentes agora. Eu não vou ter um ano melhor do que o outro mantendo situações velhas na minha vida. Não dá, não tem jeito. Não dá para eu seguir com uma parte da minha vida travada. Não dá para você seguir o barco, o rumo da sua vida, com vazamento ainda, com entrando água. Não adianta, logo vai afundar de novo. Não dá para viajar com o pneu furado. Vai ter que parar de novo. Não dá, não adianta a gente ficar vivendo mais assim. Jesus o tempo todo estava amando. Estava ajudando. Até os infelizes dos religiosos, Ele estava amando. Ele queria que eles acordassem, seus hipócritas. Para de pesar o povo. Vocês não conseguem nem cumprir, está pesando o povo. Quem queria, ouvia. Mas todo mundo era chocado com aquilo. Todo mundo era afrontado com aquilo. Alguns, como o José de Arimateia, que era o discípulo oculto, ele certamente recebeu aquilo. Em algum momento foi uma afronta para ele, mas foi um choque, é verdade. Olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Olha o que eu estou fazendo com as pessoas. Mas a maioria não. Quem ele pensa que é, ele está blasfemando, ou seja, colocando uma justificativa. Todo mundo, ou eu posso aceitar essa palavra, nossa, é verdade. Eu tenho que quebrar a barreira, eu tenho que parar de agir assim, eu tenho que subir o nível, eu tenho que parar de falar como eu falava há 5, 10 anos. Eu tenho que subir de nível. Eu tenho que amadurecer na fé. Se eu quero bênçãos de Deus, eu tenho que também transbordar na vida das pessoas. Ou eu posso continuar com as minhas justificativas. Que eu não consigo, que é difícil, que é demais para mim, que eu nunca vou esquecer. Ok, então continua com a sua vidinha. Não reclama, não espere que Deus vai te dar alguma coisa, alguma recompensa. Te abençoar por alguma coisa que qualquer um faz. Que o incrédulo, que o pagão faz, que o corrupto faz. Que uma pessoa que não conhece a palavra, não conhece a Deus, faz. Por que que Deus vai me abençoar com algo a mais, se eu não faço nada a mais? Se eu continuo com a minha vidinha estagnada, parada, inerte, cheio de desculpas, cheio de justificativas, não dá. Aqui em 1 Coríntios 13, diz assim pessoal, se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, presta atenção, se entendesse todos os mistérios de Deus, olha só, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, o que que acontece pessoal? Eu nada seria. Adianta, você falar a língua dos anjos, adianta você ter profecias, entender os mistérios de Deus, ter todo o conhecimento, imagina você sendo um Salomão ao quadrado, duas vezes, dez vezes Salomão, o que que adianta você ter o conhecimento, de Salomão, entendendo os mistérios, tivesse uma fé, que fizesse milagres, mas se você não tivesse amor, qual seria a utilidade disso? Nós não podemos ser uma represa, nós temos que ser esse rio que leva, que jorra, é sempre para o outro, presta atenção, tudo que vem a nós, é para transbordar na vida das pessoas, é para não fazer para nós mesmos, mas é para fazer para o outro, porque quando nós fazemos para o outro, nós nos parecemos mais com o Senhor, nós nos parecemos mais com Deus, então é sempre para o outro, eu nada seria se eu tivesse tudo isso, imagina, que coisa incrível, você ter tanto poder, tanto conhecimento, tanta, mas não tinha serventia nenhuma, o que adiantaria eu ter dons, entender os mistérios de Deus, ter todo o conhecimento, tivesse uma fé, curava, sarava, ressuscitava, movesse montanhas literalmente, mas se é tudo para mim, só para o meu benefício, eu nada seria, não teria relevância nenhuma, se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, eu nada, de nada me adiantaria, você podia dar tudo, ó, vou dar tudo, vou até entregar meu corpo, para ser queimado, se não tivesse a motivação e a intenção certa, você seria só um churrasquinho, não ia ter relevância nenhuma, de nada me adiantaria, seriam literalmente obras queimadas, obras queimadas, atitudes, só para a pessoa ver, ó, vou doar, vou ajudar essa pessoa necessitada, vou ajudar essa pessoa carente, aí na minha cabeça, o que o povo está falando bem? Estou saindo bem na fita aí, no Instagram, o pessoal está falando bem, que eu sou espiritual, que eu sou legal, que eu sou generoso, está falando bem? De nada me adiantaria, eu poderia até abençoar o outro, mas para a minha vida, seriam obras queimadas, o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, você continua impaciente, mal, ciumento, presunçoso, orgulhoso, então você não está vivendo o amor, não é orgulhoso, não é grosseiro, se você é grosseiro com as pessoas, é grosseiro em casa, com seus filhos, é grosseiro na empresa, na rua, ah, não fala comigo, ah, me deixa em paz, ah, não enche o saco, cadê seu amor? Ah, não, você então, um bobinho, que não faz nada, não fala nada, Jesus amava, Jesus falava a verdade, Jesus era ríspido muitas vezes, era direto, era firme, mas ele falava com amor, ele não queria que aquelas pessoas se perdessem, ele não queria que aquelas pessoas morressem, fossem para o inferno, ele queria, a palavra estava à disposição de todos, quem chegava com humildade, como o Zaqueu, como a prostituta, como tantos, chegavam com humildade, me ajuda, me ajuda, ele ajudava, mas quem chegava, de forma, arrogante, presunçosa, crítica, ele também, retribuía no mesmo padrão, como diz na palavra, com o indomável, se mostra indomável, ninguém chegava e botava a banca no Senhor, mas ele tinha equilíbrio, ele amava com carinho na voz, numa hora, mas ele também amava com rispidez, num outro momento, ele amava as pessoas, e não adianta eu falar que eu amo, mas eu odeio, eu sou ciumento, eu sou presunçoso, eu ajo com orgulho, ah, não vou pedir perdão, ah, não vou mais falar com aquela pessoa, nem grosseiro, bruto, estúpido, fala comigo pessoal, não exige, que as coisas, sejam, a sua maneira, a bispa falou recentemente, a pessoa segura, uma pessoa livre, aceita as pessoas como elas são, porque a sua expectativa, não está mais naquela pessoa, você faz a sua parte, você já não entrega mais a sua paz para a pessoa, você já não entrega mais a sua paz para o diabo, a paz é sua, você mantém com você, a pessoa está agindo exatamente como ela sempre age, a pessoa está agindo para me provocar, é porque uma vida toda, aquele gatilho te acionou uma outra atitude, mas você tem que romper isso, às vezes você está lá na sua casa, às vezes você está em um lugar, que tem aquela pessoa, que gosta de ativar o gatilho, que uma vida inteira, você caiu, o diabo sabe, lança esse dardozinho, que essa pessoa vai cair, não precisa nem ter criatividade, porque o ser humano infelizmente é previsível, o diabo não precisa de muita criatividade, muitas vezes joga lá, joga uma crítica, aí explode, grita, briga, joga as coisas, quebra tudo, fala alguma coisa, achateia, chora, reclama, desanima, não vou parar de orar por essa família, vou parar de orar por esse casamento, vou parar de orar por essa situação, vou parar de ir na igreja, nada funciona, é claro, você é um peixinho, cai na primeira isca, que coloca lá na água, o diabo joga o dardo, a pessoa usada pelo mal, desequilibrada, imatura, vai lá, joga o dardo, você vai lá e pega, pega aquela desgraça, e desanime, e briga, e chora, e reclama, e volta para estar casero, aí vem o diabo e pesa também, está vendo? Não tem jeito, está vendo? Não vai mudar nunca, está vendo? Olha a sua vida, está vendo? Você vai para a igreja fazer o quê? Está vendo? Deus não existe, não muda nada, mas presta atenção, como é que você tem feito? Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam, que eles lhes façam, não é cair na seta do outro, não é cair na armadilha do outro, é fazer o que você gostaria de receber, é fazer o que você sabe que é o certo, mas muitas vezes, a carne, você vai lá, entrega, vai lá, deixa eu curtir a minha fossa, deixa eu curtir a minha tristeza, deixa eu curtir o meu desânimo, deixa eu curtir, que a minha vida não muda, deixa eu curtir, deixa eu ver aqui, se é verdade, é verdade, nada funciona, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de casamento, eu vou mudar de país, eu vou mudar de alguma coisa, mas menos mudar a minha mente, menos mudar o meu pensamento, menos mudar a minha conduta, eu vou mudar tudo, eu vou mudar tudo, menos dentro de mim, menos do que importa, é assim que muitas pessoas vivem, querem mudar tudo, menos internamente, muda de marido, muda de esposa, insatisfeitas, o mundo adora, não para num trabalho, não para numa faculdade, não para numa cidade, não para num relacionamento, está sempre mudando, sempre buscando a felicidade lá fora, em busca da felicidade, a felicidade não está lá fora, a felicidade está aqui dentro, a felicidade está na palavra, a felicidade está quando eu amo, quando eu faço ao outro o que eu quero receber, quando eu recebo de Deus a recompensa, porque eu não recebi a recompensa de ninguém, porque eu fiz o que era certo, independente de um muito obrigado, eu fiz o que era certo, não exige que as coisas sejam a sua maneira, para de exigir das pessoas o seu jeito, para de ser o chato, o sistemático, eu sou assim, eu era assim, eu era assim, eu agia dessa maneira, eu fazia assim, está errado, aí vai lá, dá uma pitadinha, não está bem feito, não está legal, não está certo, não, fala, conversa, mas não faça, não pesa, não faça assim, senão você vai criar barreiras, você vai criar afastamentos, não exige que as coisas sejam a sua maneira, cada um tem um jeito, muitas vezes é difícil, muitas vezes é um desafio, desafio, porque o outro tem um jeito, que muitas vezes irrita o seu, o você, mas e aí, o que vai fazer? Vai viver em pé de guerra? Faz a sua parte, e conta, que a outra pessoa, vai ter discernimento, que a outra pessoa, vai entender também a palavra, vai ir para um outro nível, e vai agir também, eu não vou fazer, porque eu não quero provocar ele, eu não vou fazer, porque isso incomoda ele, ok, e vamos se ajustando, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, não fica falando bem feito, bem feito, eu avisei, ah, mas Deus está me justificando, você não precisa disso, viu? Você não precisa pedir justiça, se você está na justiça, lembra disso, porque muitas vezes, a gente não quer justiça, a gente quer vingança, então você, se você está no lugar certo, se você está no caminho certo, se você está com a mentalidade certa, você não precisa pedir justiça, para Deus, porque Deus, é o nosso justo juiz, se ele está vendo uma injustiça na sua vida, ele vai fazer a diferença na sua vida, então não fica aí com medo, meu Deus, me faz justiça, olha o que ele me fez, olha o que aconteceu, ah, não, você não quer justiça, você quer vingança, meu Deus, mata essa pessoa, não, Deus sabe o caminho, Deus sabe, onde pegar, não somos nós, pega, pega, faz alguma coisa, meu Deus, torcendo, olha, tomara que fique doente, tomara que, o que ela fez comigo, aconteça também na vida dela, cadê o amor? Cadê o amor? O amor não é ficar dando beijinho, o amor é equilíbrio, o amor é fazer o que você quer receber, o amor é não ter barreiras, a não ficar carregando pessoas junto com você, carregando uma vida toda, aquele sentimento, aquela amargura, aquele rancor, aquele ódio, não irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, fala comigo pessoal, o amor, nunca, desiste, nunca, faz mais forte pessoal, nunca, perde a fé, sempre, tem esperança, e sempre, se mantém, firme, o amor, nunca desiste, o amor, nunca perde a fé, o amor, sempre, tem esperança, o amor, sempre, se mantém firme, é necessário, entender isso, é necessário, quebrar barreiras, é necessário, ter um amor sincero, um amor incondicional, você não ama a pessoa, porque ela te agradou, porque ela é boa para você, você ama, você respeita aquela pessoa, incondicionalmente, porque é isso que nós recebemos, essa essência de tudo, que ensinam a lei e os profetas, diminua as suas expectativas, ai meu Deus, eu vou, não vou ter expectativa com nada, minha vida vai ser um, um feijão sem, sem sal, é feijão, mas não tem graça nenhuma, não, não é isso, é baixar as suas expectativas, não, pela sua vida, não que você, vai conquistar grandes coisas, mas assim, deixa Deus trabalhar naquela pessoa, não fica mais perdendo sua energia, se desgastando, remoendo, vivendo aquela coisa pesada, porque o outro não fez, faça você, não espere, sabedoria do tolo, não espere, vida de quem está morto, não espere, alegria de quem está infeliz, deixa Deus fazer na vida daquela pessoa, seja você esse instrumento, seja você esse instrumento, que a pessoa enxergue a diferença, opa, finalmente a minha mulher está, está diferente, o que está acontecendo? finalmente esse homem está diferente, o que está acontecendo? Está equilibrado, está tranquilo, está diferente, faça a sua parte, faça a sua parte, Deus vai fazer dele, diminua a expectativa, não fica aí cobrando, enchendo a paciência, não exija que as coisas sejam a sua maneira, em relacionamentos, relacionamentos, claro que se você está no seu trabalho, você está em um cargo de liderança, você tem que exigir, mas aqui nós estamos falando de relacionamentos, terça-feira, casamento, família, sentimentos, relacionamentos, sem essa dependência emocional, ficar aí chateado, ah, briguei antes de sair de casa, não, fica em paz, porque se eu fico remoendo, na hora que eu vou voltar em casa, eu vou estar com aquilo vivo aqui, vou voltar, não, do jeito que saiu, vai ao jeito que termina, o jeito que saiu de casa, é o jeito que volta, com a cara amarrada, emburrada, ninguém fala com ninguém, vai dormir virado, de bico, não dá, não adianta, é um reino dividido, não tem como Deus operar, vai perder, vai demolir, vai ser uma desgraça, algum inimigo vai vir, vai dominar, porque não tem estrutura, não fica entregando a sua paz para as pessoas, não fica entregando a sua alegria para as pessoas, não fica entregando a sua tranquilidade para as pessoas, amor é atitude, lembra, nós sempre falamos, não é sentimento, é atitude, e amar, é uma decisão, amor é atitude, mas amar, é uma decisão, você decide amar, Jesus decidiu nos amar, Jesus decidiu amar aquelas pessoas, ah, mas machucaram ele, ofenderam ele, pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, isso é o amor, perdoa pai, porque eles não sabem, eles são estúpidos, eles estão cegos, eles não sabem o que eles estão fazendo, então, saiba você o que você está fazendo, não seja o estúpido, que continua também, fazendo por fazer, apedreja, crucifica, e blá blá blá, blá blá blá, o que está acontecendo aqui, o que esse cara fez de mal, ah, crucifica, ah, mas o que ele fez, fala aí, qual que é o crime dele, crucifica, não seja um ignorante, não seja um tapado, não seja um que é movido pelas emoções, que segue essas pessoas sem frutos, pessoas que não tem preparo de nada na vida, que fala, aquelas amigas, aqueles amigos, ah, vai, vai curtir, vai, você é nova, vai, vai fazer o que você está com vontade, não perdoa mesmo não, faz o desejo mal mesmo, ele merece, que se exploda mesmo, que fique pior mesmo, olha, é o crente, o crente da Bíblia, o crente que liga lá, no sábado de manhã, quando está arrumando na casa, liga lá, no louvor, mas no meio da tarde, à noite, é o quebra pau, é xingando de tudo quanto é nome, o crente, olha que lindo, não, a gente não pode mais ser esse tipo de pessoa não, que não recebe, não vai receber, não vai receber, se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam de Deus, que Deus lhes dê alguma recompensa, o que você espera fazendo igual a todo mundo? Não, se destaca, saia dessa mentalidade pequena, saia dessa vidinha pequena, essa vidinha medíocre, emocional, emotiva, saia disso, o amor, nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, e sempre se mantém firme, sempre, sempre está firme, nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, a palavra, é pura esperança, a palavra, nos dá esperança, todos os dias, você pode acordar chateado, você pode estar com uma situação na vida, a palavra, sempre te dá, o refrigério, sempre te dá segurança, olha, fique em paz, confia, com o Paulo, aprendi o mistério, o mistério, porque é um mistério mesmo, Poucas pessoas conhecem o mistério, que Paulo se referia, aprendi o mistério, de estar bem, em toda e qualquer situação, o mundo não entende, o mundo está cada dia mais desequilibrado, está retardado, tem tanto problema, tem tanta doença, tem tantas situações, e a pessoa está com medo de coisas tão pequenas, você vê gente na rua aí, tão louca, então está muitas vezes, cheio de outras doenças, fuma, está acima do peso, tem um monte de situações, mas está com medo do vírus, não se cuida, não faz nada, esses dias eu estava vendo uma notícia, que eu achei muito ridícula, e muita gente compra essa ideia, que é colocar as informações nos rótulos dos alimentos, uma coisa você falar que tem o glúten, para quem tem problema lá no estômago, no intestino, uma coisa você falar que tem leite, igual quando você vai comer um, tem um salgadinho, você olha lá, tem traços de amendoim, então opa, quem tem alergia a amendoim, pode ter um problema, pode fechar a garganta, pode ter um problema, mas eles estavam querendo colocar rótulo de muito sódio, muito açúcar, você compra uma Ruffles, você não sabe que ali tem muito sal, você pega um Nescau, você não sabe que ali tem açúcar, é ridículo, sabe por que é ridículo? porque isso não vai impedir ninguém de comprar, o cigarro tem uma foto de cadáver, em alguns momentos, tem foto do cara que tem disfunção erétil, e o pessoal deixa de comprar cigarro por conta disso? Então é a cabeça idiota, de muitas pessoas, só quer se pegar, não, porque tem que estar informado, para quê? se no cigarro não funciona, que você vai ter 500 problemas, por que você está gastando energia, numa causa idiota, inútil? É o que nós sempre, é o que eu já falei aqui várias vezes, a gente faz 40 anos que a gente vê nos noticiários, os corredores com maca, com gente morrendo nos hospitais, porque rouba igual uma torneira aberta, roubavam, que agora fechou a torneirinha, agora estão desesperados, para derrubar o presidente, mas agora não vamos fazer tudo, todo esse transtorno na vida das pessoas, porque vai colapsar o sistema de saúde, faz desde sempre que é colapsado, desde sempre, que é uma tragédia, que parece cenário de guerra, aí a pessoa vai se alimentando disso, vai se enchendo aquilo, aí começa a pensar, nossa é verdade, então aprenda, pensa com a sua cabeça, o que a palavra está falando, foca na coisa certa, para de ser estúpido, para de ficar olhando, com esses olhos, fazendo o que todo mundo faz, odiando as pessoas, amando só quem te ama, falando só quem fala com você, não, faça, anda uma milha a mais, saia dessa multidão, contagia sua família, de uma forma diferente, mostra no seu trabalho, que você é diferente, mostra na sociedade, que você é diferente, não seja mais um, no meio da multidão, que fala como todo mundo fala, que reclama como todo mundo reclama, que pensa, com a cabeça dos outros, que não tem personalidade, não tem opinião, é só guiado por, por outras cabeças, não, tem a cabeça do Senhor, tem a maturidade, tem a decisão, tem a convicção, na sua vida, tem a atitude realmente, que agrada a Deus, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme, então se mantenha firme, tem esperança, nunca desanime, nunca perca a fé, não desista, o primeiro ganhador, é sempre você, não desista, nunca perca a fé, que o primeiro derrotado, também vai ser você, então vamos, vamos entender isso, o que o Senhor Jesus, fazia o tempo todo, ele amava as pessoas, então ama, seja livre, seja livre, não fica mais, carregando coisas, mágoas, passado, pessoas, não, liberta todo mundo, perdoa quem tem que perdoar, quebra a barreira, ah, mas não quer aceitar, o problema é dela, faz a sua parte, faça a sua parte, peça perdão, para quem tem que perdoar, não seja grosseiro, não seja egoísta, não seja orgulhoso, não se alegre, com a injustiça, não fica falando bem feito, não, faz a sua parte, não fica olhando, porque o outro está fazendo, olha para você, o que você não está fazendo, não espera do outro, reduz a sua expectativa, faz a sua parte, Deus vai fazer dele, e ora, para que Deus dê a sabedoria, para aquela pessoa também, porque um dia, a gente foi cego também, muitos ainda estão cegos, em áreas da vida, mas não precisa ser assim, a palavra vem, para nos dar, esperança, para nos abrir a mente, para nos dar, capacidade, de conquistar, uma vida diferente, mas é somente, quando eu creio, e quando eu quero, não adianta eu ter, todos os dons, das profecias, conhecer os mistérios, todo conhecimento, tiver fé, mas eu não tenho amor, é tudo, para jogar no lixo, é tudo inútil, então não faça a sua vida, ser uma vida inútil, tenha uma vida de progresso, e o primeiro progresso, nós sempre falamos, começa na sua mente, quando você rompe, quando você expande, quando você transborda, então, recebe a palavra, e viva a palavra, amém pessoal? Fique em pé, por favor, Fala com Deus, reconheça, quais as coisas, as partes, a parte que você, ainda tem feito, como todo mundo faz, reconheça para Deus, quem você ainda tem carregado, reconheça para Deus, o que você ainda tem deixado a desejar, reconheça, reconheça para Deus, meu Deus, ainda continuo, remoendo isso, ainda continuo deixando essa pessoa me dominar, ainda continuo deixando essa situação me dominar, dominar meus sentimentos, dominar o meu dia, dominar a minha mente, dominar as minhas emoções, e aí eu não consigo orar, eu não consigo perdoar, eu não consigo seguir, eu deixo, eu fico entregando, a minha paz, eu fico entregando, a minha energia, que eu poderia despender, para tantas coisas abençoadas, eu continuo aqui ó, olha o que eu estou falando de novo, olha no que eu estou pensando de novo, olha o que eu estou fazendo de novo, então se liberta nesse momento, se liberta nesse momento, expanda a sua mente, abre o seu coração, não carregue mais nada, não carrega mais ninguém, seja livre, seja livre, seja uma pessoa aberta, uma pessoa que ama, e amor não é sentimento, é lembra, é sempre atitude, eu não provo que eu amo você, falando que eu amo você, eu tenho atitudes de amor com você, amar é uma decisão, perdoar é uma decisão, então tome a sua decisão agora, tome a sua decisão agora, que é que você ainda tem se justificado, é verdade, eu precisava fazer isso, mas chega do mais, chega do mais, chega do difícil, chega do complicado, chega do não consigo, chega do não merece, chega, 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 chega de viver assim, chega, chega de ter uma vida pequena, escassa, medíocre, sem avanço, sem resultados, por quê? porque a minha mente continua lá atrás, com barreiras, com bloqueios, com sentimentos, se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial, não perdoará as ofensas de vocês, como é que você chega diante de Deus, e fala, meu Deus, me perdoa, tá, me perdoa porque eu falei isso, me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa, meu Deus, porque eu pensei isso, me perdoa, meu Deus, porque eu estou sentindo isso, mas você não perdoa o outro, não dá, uma coisa é a gente não saber, outra coisa é nós ignorarmos, nós sabemos o que fazer, nós sabemos, então faça, então faça, faça, não fica pensando, não fica se justificando, faça, lembra disso, se você ficar com barreiras com as pessoas, você vai ter barreiras com Deus, e você não quer barreira com Deus, você não quer barreira com Deus, você quer um caminho livre, meu Deus, vem aqui, fala comigo, me ajuda, me tira dessa situação, me abençoa, mas como é que Ele vai te abençoar, se você continua lá, vivendo lá atrás, se justificando de tantas maneiras, isso não tira o fato, de ser difícil ou não, simplesmente aconteceu, você tem que seguir, você tem projetos maiores, você tem uma vida maior, você tem sonhos maiores, você tem coisas maiores, projetos maiores, então não fica aí apegado, a coisas idiotas, pequenas, a coisas que só estão amarrando a sua vida, não desista, não perca a sua fé, tenha esperança, mantenha-se firme, olha a palavra nos dando tudo, a palavra nos dá tudo, então libera o perdão, se comprometa agora, se comprometa com uma vida livre, se comprometa com uma vida livre, se comprometa agora, em nome de Jesus, quem é que você tem que perdoar, você vai liberar perdão para ela agora, e se você vai, entrar em contato, e quebrar essa barreira, quebrar essa barreira, ah, mas se o outro virar para mim, e falar, não, mas não te perdoa, ok, a sua parte está feita, você fechou esse ciclo, você enterrou esse defunto, de uma vez por todas, não fica aí, carregando coisas do passado, não fica carregando nada, libera as coisas, liberte-se, se comprometa, ter uma vida livre, ah, mas foi muito sério, Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, você não foi mais justiçado que Jesus, você não foi mais maltratado que Jesus, Ele te perdoou, Ele me perdoou, então não queira ser melhor do que Deus, não queira ser melhor do que Deus, não conte a sua história, como se a sua história, sua história fosse mais triste do que a de Jesus, porque Jesus não está mais lá, Ele venceu, então vença você também, Ele venceu, e você pode vencer também, sem ficar falando que é complicado, você pode vencer, você foi criado para dominar, não para ser dominado, você sabe disso, então coloque em prática, então viva isso, se coloca na posição que Deus espera, posição de forte, de corajoso, de determinado, de livre, de uma pessoa liberta, em nome de Jesus, tome decisões agora, e saia daqui, e coloque em prática, e quebre essas barreiras, e ame, e tome decisões de amor, e tome atitudes de amor, e faça a sua parte, mostra que você é diferente, mostra que você quer algo maior, que você quer algo grande, que você quer algo poderoso de Deus, que você não quer uma vidinha medíocre, que você quer grandes coisas, então faça grandes coisas, se liberta em nome de Jesus, meu Deus querido, eu peço meu Pai, que o Senhor fale profundamente, na vida de cada um, que cada um de nós, meu Deus, saia daqui, transbordando, meu Deus, explodindo, porque nós queremos te agradar, nós não queremos ser marionetes do diabo, meu Pai, fazendo o que Ele quer que nós façamos, vivendo como Ele quer que nós vivamos, não, nós somos livres, meu Pai, e nós somos livres para escolher, para escolher perdoar, para escolher quebrar barreiras, para escolher vencer a carne, para escolher, meu Deus, ter uma vida vitoriosa, uma vida grande, uma vida abundante, nós escolhemos isso, Pai, nós escolhemos isso, então abençoa o nosso povo, Pai, abençoa o nosso povo, que temos aqui, meu Deus, pessoas corajosas, vencedoras, meu Pai, vitoriosas, que não, se detêm, meu Pai, com dificuldades, que não travam a vida, meu Deus, por besteiras, por nada, porque tudo, meu Deus, que vem do Senhor, é grande, e tudo, meu Deus, que vem da nossa carne, é pequeno, então nós temos que deixar o que é pequeno, e olhar para as coisas grandes, esquecendo, meu Deus, as jumentas, e nos focando no reino, nos esquecendo, meu Deus, de coisas pequenas, passageiras, mas olhando, meu Deus, para aquilo que é poderoso, é eterno, que só o Senhor pode nos dar, e que ninguém pode nos tirar, então abençoa, meu Deus, o nosso povo, abençoa, meu Deus, que haja um despertamento, o discernimento de cada um, para que tenham, meu Deus, atitudes sábias, concretas, meu Deus, de vitórias, que levem, meu Deus, essa pessoa a um nível muito alto, de resultados, de vida, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, em todas as áreas da vida, abençoa, meu Deus, a vida dela, nós te pedimos, meu Pai, e nós te agradecemos, porque temos a certeza, meu Pai, que decisões foram tomadas, cadeias, meu Deus, foram destruídas, algemas, foram desfeitas, porque nós temos aqui, um povo liberto, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus querido, amém, amém, e amém, e amém, Legenda Adriana Zanotto